Essa semana a polícia desarticulou uma quadrilha acusada de controlar o jogo do bicho no centro do Rio de Janeiro. Além dos contraventores, foram presos policiais, civis e militares. Veja agora imagens exclusivas que mostram o envolvimento de PMs com os bicheiros. Nas imagens é possível ver Alessandro, filho do contraventor, entrando no carro do policial militar reformado Carlos Alberto Pimentel, conhecido como Beto. Segundo a Secretaria de Segurança, Beto recebe dinheiro e leva ao 5º Batalhão no centro do Rio. Nesta outra cena, o capitão Anderson Luiz de Souza, chefe do serviço reservado do batalhão e homem de confiança do comandante da unidade, conversa com Beto, que está no carro. Este seria o momento em que o capitão recebe a propina. Quatro pessoas da quadrilha ainda estão foragidas, entre elas Beto, o elo entre o contraventor Bedeu e a PM. De acordo com as investigações, os policiais civis e militares acusados de corrupção recebiam juntos R$ 25 mil por mês do jogo do bicho. O próximo passo é usar o material apreendido com os contraventores para identificar outros agentes do Estado em desvio de conduta. Para que a gente possa processá-los, lavagem de dinheiro e confiscar esses bens aí, porque a gente tem certeza que só atingindo o braço financeiro da organização criminosa que a gente vai encerrar as suas atividades.